Esse é o termo de conformidade do cartão vacinal solicitado no momento da matrícula ou rematrícula das escolas públicas e privadas. Emanuele Sten, coordenadora do setor de imunização da Secretaria de Saúde de Pato Branco, explica que a exigência desse termo é determinada por lei. Na verdade, existe uma lei do estado do Paraná, 19.534, que orienta que todas as escolas solicitem a atualização da caderneta vacinal, o comprovante de que a caderneta da criança esteja em dia para poder realizar a matrícula e a rematrícula escolar. Então, tanto as escolas públicas quanto privadas precisam solicitar. O termo de conformidade vacinal deve ser solicitado pelos pais ou responsáveis na sala de vacina central ou unidades básicas de saúde. Os pais, mediante a caderneta de vacinação da criança, comparecem em qualquer unidade de saúde do município. O profissional da sala de vacina vai fazer a avaliação e verificar se todas as vacinas estão de acordo ou não com o calendário de vacinação do Programa Nacional de Imunização. Estando em conformidade, nós fornecemos a declaração para fazer a matrícula ou rematrícula escolar. Tendo alguma vacina em atraso, alguma vacina obrigatória do calendário, não é entregue a declaração. E aí, é claro que nós realizamos todas as medidas legais em relação à não imunização da criança. Emanuele explica como as instituições de ensino devem proceder se o termo não for apresentado. A lei nos diz que a criança que não apresentar a declaração de conformidade é uma criança que provavelmente não esteja com as vacinas do calendário em dia, que não recebeu essa declaração pelas unidades. Então, cabe à escola realizar a matrícula ou rematrícula e aí encaminhar uma listagem dessas crianças que não entregaram a declaração para o Conselho Tutelar avaliar se essas crianças realmente estão ou não imunizadas. Não estando, se dá todo o trâmite legal em virtude do Estatuto da Criança e do Adolescente que prevê que toda criança precisa ser vacinada de acordo com a lei.